Olá meus queridos, mais um imóvel novo aqui no canal, dessa vez um sobrado, garagem dos veículos, esse sobrado pessoal, ele tem, são duas suítes, tá bom? São dois quartos, sendo duas suítes, excelente qualidade no acabamento, moderna, a planta desse sobrado é uma planta muito moderna, sala de estar integrada com a cozinha, ali ao lado da escada, foi aproveitado muito bem o espaço, foi colocado um lavabo, aqui, em seguida nós já temos a área de serviço, tem uma cisterna aqui, tá? 5 mil litros, aqui ao lado nós temos a área de serviço, coberta, olha que estrutura boa, bem feita, muito bem feita a casa, muito bem feita mesmo, aqui está, uma outra visão aqui da sala de estar, integrada com a cozinha, a garagem, fica bem aqui de frente com essa janela, imóvel muito bom, aproveitando pessoal, deixa eu pedir para vocês, caso você tenha interesse de ver as fotos, está no meu Instagram, tá? Thiago Cruz Imóveis, e também está no Instagram da Imobiliária, Casa Livre Imobiliária, ok? Aproveita para seguir a gente aí nas redes sociais, para você ficar por dentro das novidades, e deixa eu mostrar agora para vocês, as duas suítes, aqui está a primeira suíte, já está com um box, pia de granito, tem as janelas lá em cima, que dá uma claridade boa aqui no banheiro, outra janela aí no quarto, janela grande, e em seguida nós temos o outro quarto, que é mais uma suíte, e dessa vez tem a varanda, essa porta aqui dá direto na varanda, e aqui está um outro banheiro, o banheiro aqui do quarto, que é mais uma suíte, tá bom? Agora o preço dessa casa é realmente diferenciado, desse sobrado, o preço desse sobrado é realmente diferenciado, é um sobrado financiável, tá bom? Dê uma olhada aí na descrição do vídeo, tem mais informações, as informações completas desse sobrado, dessa casa nova, estão na descrição do vídeo, tá bom? Aproveite para se inscrever no canal, aqui do YouTube, e qualquer novidade, você vai ficar sabendo, e se você quiser ajudar a visita, nosso contato também está na descrição do vídeo, ok? Grande abraço, Deus abençoe sempre, e até o próximo vídeo. Tchau, Tchau,